Nem o coronavírus parou os atrasadinhos de plantão que ignoraram o pedido de isolamento e saíram nas ruas atrás dos ovos de chocolate nesse sábado, véspera de Páscoa. A realidade foi de filas e gente sem máscara e sem respeitar o distanciamento. Na loja Americanas, no Parque Shopping Sorriso, formou-se uma fila com dezenas de pessoas que esperavam para entrar no local. Em uma chocolataria no centro da cidade, a realidade era a mesma. Sem gravar entrevista, o funcionário explicou que a fila se formou por conta das regras da vigilância sanitária que têm sido cumpridas rigorosamente de entrar no local de cinco em cinco consumidores. Seu Wilson foi até a loja comprar ovos para a família toda. Eles optaram por apenas uma pessoa fazer as compras. Você deixou para a última hora para comprar o ovos de Páscoa? Sei lá, quase a última hora. Sim. Você não está preocupado em sair na rua, por conta do coronavírus? Não, na verdade eu estou, né? Eu até tenho máscara, mas olha onde está no bolso. Está no bolso a máscara? Está na hora livre aí, né? Está mantendo distância aqui, né? Não pode ser assim, não pode ser não. Mesmo em meio à pandemia e em um momento de muita apreensão, o Sorrisense não perdeu o bom humor. Eu quero acusar minha mãe, eu não ia comprar, é tudo culpa dela. Ela prometeu para as crianças e me mandou, me botou nessa. E eu tenho uma filha de quatro anos e não posso chegar em casa em um ovo. Durante uma volta na cidade, a nossa equipe encontrou muita gente sem máscara e desrespeitando o distanciamento, como prevê a Organização Mundial da Saúde. No entanto, os estabelecimentos comerciais vêm cumprindo a risca as determinações, preparados com álcool em gel e controlando o número de clientes dentro dos locais. Obrigado. 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 Obrigado.